Dentes. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1839. O que dentes tem a ver com skateboarding? Eu estou falando de acidentes, um tipo de acidente que, infelizmente, não é raro. Eu já conheci, pessoalmente, rapazes que sofreram acidentes no skateboarding envolvendo os dentes. Esses acidentes podem acontecer de diversas formas. Eu, por exemplo, já sofri um acidente, eu perdi um dente, assim, com queda batendo o queixo no chão. E isso também costuma acontecer com aqueles que fazem manobras em bordas. Então, a pessoa bate o queixo no coping, ou na borda do obstáculo, e aí quebra um dente, ou mais. Mas, o tipo que eu acho que é o mais comum é o da manobra aérea. E a pessoa cai errado no chão, pisa errado, e o Skate levanta, ele dá um pop involuntário, que não era pretendido. E o Skate vai de ponta, na direção do rosto da pessoa. Há casos em que a pessoa sofre uma lesão no queixo, ou até mesmo uma fratura no queixo. Mas, os casos mais comuns são realmente de fratura nos dentes. E esse tipo de acidente é muito ruim, porque a pessoa perde o dente da frente. Então, a pessoa tem que ir correndo rapidamente, fazer um trabalho estético. Porque o visual fica afetado. E eu percebi que esse tipo de acidente ocorre com maior frequência em manobras do tipo 180 ou 360. 360, frontside ou backside, porque aí a pessoa tem que dar um giro com o corpo, e a pessoa completa o giro de maneira errada. Então, a pessoa acaba pisando com muita força no tail, e aí surge um pop. Me parece que isso daí não costuma ser muito frequente com pisadas no nose. A pessoa erra a finalização da manobra, pisa no nose, e aí o Skate levanta de uma maneira reversa. Eu não tenho visto isso muito em imagens. O que mais acontece mesmo é pisar no tail. E esse acidente costuma acontecer quando a pessoa cai errado, e ela, como o Skate estava em movimento, a pessoa perde o equilíbrio para frente. Então, ao mesmo tempo em que o nose levanta rapidamente, o corpo vai para frente. E aí, então, a pessoa colide o rosto na ponta do nose. Geralmente, isso acontece quando a pessoa, depois de completar o 180 ou o 360, o pé da frente cai errado. O pé de trás cai certo ali, o pé de trás está cheio no tail, mas o pé da frente, que deveria estar nos parafusos de base da frente, caem fora do Skate. Então, o apoio da pessoa no pé de trás faz o Skate dar um pop, e não tem o pé da frente para bloquear o pop. E como a pessoa já caiu errado, ela perde o equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que o Skate levanta, a pessoa vai de boca na direção do Skate. Esse é um dos motivos por que eu sinto tanto receio em tentar aprender esse tipo de manobra. Até mais, minha gente. Tchau.